E aí pessoal, tudo bem? Pois é gente, amanhã já é dia 23, vai ocorrer hoje a pré-estreia do filme Os Vingadores 2 A Era de Ultron. Hoje então eu vou assistir a pré-estreia pra trazer pra vocês amanhã! É, amanhã já é o primeiro vídeo do canal, o filme Os Vingadores 2 A Era de Ultron. Então gente, não deixa de se inscrever no canal, o link tá aí na descrição do vídeo, se inscreva, dá like aí também pra ajudar na divulgação, compartilha com os amigos e não esqueça que amanhã, amanhã à noite, vai ter o primeiro vídeo no canal. Um grande beijo pro Renatinho, tchau!